A dona da loja escolheu trabalhar com as portas fechadas para tentar fugir dos criminosos. Mas não adiantou. O bandido se passou por cliente e assaltou o estabelecimento que fica em Serra Sede. O bandido chega na loja por volta de meio dia e meia e faz sinal para a vendedora abrir a porta. Assim, ele entra no estabelecimento. De início, tenta disfarçar, finge estar interessado, se passa por cliente. Mas logo rende a vendedora, diz que está armado, vai direto para o caixa e rouba 300 reais. O assalto aconteceu na última quarta-feira nessa loja de roupas e acessórios para bebês em Serra Sede. A proprietária afirma que essa foi a primeira ação criminosa em quatro anos de funcionamento. Ele queria furtar o dinheiro mesmo que estava no caixa, tanto que ele não roubou nada, só o que estava no caixa. A ação durou cerca de 10 minutos. E aqui na loja, a comerciante já adota a estratégia de trabalhar com as portas fechadas justamente para evitar assaltos. A gente sempre trabalha com porta fechada para não acontecer essas ações mesmo, para furto de celular ou roubo de caixa. A gente sempre trabalhou de porta fechada. A comerciante de 38 anos desconfia que o criminoso tenha vindo de outro bairro e pede mais policiamento na região. Eu chamei, a polícia veio até aqui, só que porém ele já tinha sumido. Então às vezes a gente quer, às vezes a rua está meio deserta, janeiro, então a gente quer uma segurança de passagem e a gente não está tendo. Enquanto a segurança não melhora, ela não vê outra alternativa a não ser trabalhar com as portas fechadas. Eu fico de porta fechada, mas aí aconteceu dele se passar como cliente e tentar furtar a loja, roubar. Vocês viram aí e ouviram também, a PM mandou a nota que você já conhece. Diz que além do policiamento preventivo, também faz operações com cercos táticos e abordagens em todo o bairro. E lembra que as ações de segurança são planejadas conforme o mapa do crime. Por isso, a importância de registrar o BO e acionar o CIODES pelo 190.